Neste vídeo falaremos da força apresentada recentemente pelo helicóptero Black Hawk. Como todos sabem o Brasil está adquirindo dos Estados Unidos 12 helicópteros Black Hawk, aeronaves e essas multimissão que podem realizar dezenas de atividades, o que inclui até ataque com lísseis e foguetes. Recentemente uma manobra com uma aeronave Black Hawk em operação no Brasil chamou a atenção da mídia local. Nesta semana passada uma aeronave da Força Aérea Brasileira modelo C-98 Caravan, pertencente ao 7º Esquadrão de Transporte Aéreo, realizou um pouso de emergência no território do Suriname. Segundo informado pelos pilotos houve uma pane no motor. A manobra de resgate da aeronave foi o que mais impressionou. Uma equipe de Campinas especializada em manobras com guindaste foi acionada para o resgate do C-39 Caravan no Suriname. A empresa desenvolveu um balancing para ajudar no resgate do avião da FAB. Um helicóptero Black Hawk utilizou o do guincho instalado tal como o auxílio do balancing, cessando o avião, e o resgatando do Suriname. A Força Aérea Brasileira A Força do Helicóptero Multimissão Black Hawk chamou a atenção nesta manobra. A aeronave possui dois motores turbo-eixo da General Electric, cada motor com 1.487 kW de potência. O Black Hawk pode transportar até 4.100 kg de carga externa. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!